é um negócio fantástico porque é aquela coisa que a gente está vendo o filme pela primeira vez conhecendo ou não a referência, a morte no mesmo mas a gente fica morrendo de curiosidade o que tem nessa porra dessa mala aquilo ali é o McGuffin perfeito é o McGuffin perfeito e dá pra dizer que é uma homenagem também ao McGuffin sabe o que estava dentro da maleta? o que Fred? conta pra gente fala porra, vou falar Ezekiel 2517 The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men blessed is he who in the name of charity and good will shepherds the weak through the valley of darkness for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children and I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers and you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee and I will see you And so dessa forma tarantinesca que começamos o episódio 217 do PFC pra falar do que talvez seja o melhor certamente o mais importante filme da carreira do Quentin Tarantino Pulp Fiction Tempo de Violência como ficou conhecido no Brasil que este ano de 2024 completa 30 anos desde a sua produção então já entra aqui no escopo que a gente definiu pro podcast de filmes mais antigos do que 30 anos no último dia 27 27 de março esse episódio está sendo publicado no dia 1º de abril foi o aniversário de Quentin Tarantino completando os seus 61 anos e aqui estamos fazendo uma homenagem a ele e a sua grande obra que é Pulp Fiction um filme que influenciou bastantes produções que vieram depois dele quando do seu lançamento em 1994 lembrando sempre pessoal que vocês podem procurar a gente em filmesclassicos.com.br podem fazer uma busca no Spotify pelo nosso nome Podcast Filmes Clássicos estamos também no iTunes no Deezer em qualquer outra plataforma que acomoda podcasts a gente tem um canal no Youtube só procurar Podcast Filmes Clássicos lá a gente posta vídeos tem lives e também a gente coloca o áudio que a gente manda para o feed do PFC e se você tem iTunes ou Spotify não deixa de entrar nessas plataformas deixar 5 estrelinhas para a gente que isso ajuda muito no algoritmo e a gente se torna mais conhecido por pessoas que eventualmente possam estar procurando por podcasts sobre filmes antigos Right here Want a dance? No, 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 no No, 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 no I do believe Marcellus my husband your boss told you to take me out and do whatever I wanted and now I want to dance I want to win I want that trophy Vamos começar então pessoal falando de Pulp Fiction Tempo de Violência eu Fred Almeida falando aqui do Rio de Janeiro chuvoso comigo Alexandre Cataldo fala de Blumenau não sei se está chuvosa também essa cidade por enquanto não enquanto não aqui está mas já deu uma amenizada no calor o que é muito importante aqui estavam falando em 300 milímetros até domingo então chuva pesada lá de São Paulo nós temos Hugo Harris voltando ao PFC tudo bem professor Hugo Opa tudo bem com vocês que bom estar aqui com vocês de novo aqui em São Paulo chuva garoa temperatura que caiu e a gente olhando para os céus e agradecendo agradece né mas chuva demais também né é mas não é demais por enquanto não só chuva esquina beleza e lá de Arapongas Paraná voltando ao PFC ele que fez aqui com a gente Scarface Marcos Damiani opa valeu bom dia boa tarde boa noite para o ouvinte valeu Fred Alexandre Hugo novamente muito feliz estar aqui para falar de um dos grandes filmes dos anos 90 tão especial que uniu quatro pais de podcast diferentes de quatro estados diferentes para falar dele então valeu mesmo é isso aí filme que está completando 30 anos este ano certo passou a ser clássico é é meu hat trick aqui viu passou a ser clássico agora uma curiosidade sobre você Marcos eu sempre fiquei me perguntando Damiani é seu sobrenome ou você é fã do Damiano Damiani na verdade é o segundo nome ah tá beleza resolvido essa questão é o segundo nome ou é sobrenome segundo nome olha eu tinha pensado nisso que você falou Marcos que curiosamente nossos dois convidados você e o Hugo são dois podcasters né você tem o Cinema Aventura que está com quantos episódios então vou para o 80 vai para o 82 tá certo e o Hugo junto com o Henrique tem o Cinefilia e Companhia que também já perdi a conta quantos a gente acabou de lançar o 71 e você começou recentemente um outro né um pessoal teu meu Deus comecei o Cine Harris comecei o Cine Harris que é uma proposta diferente sou só eu comigo mesmo episódios bem curtos de 10 minutos 10 a 15 minutos falando de filmes novos falando de estreias do cinema do streaming é mais para eu me divertir né é bem simples mas para as pessoas de repente se quiserem consultar mais alguém falando sobre filmes que estão aí disponíveis eu estou aí aparecendo para eles são os famosos drops lembra dos drops é eu comentei com eles a gente tentou fazer algo nesse formato aí fez só um episódio que nem foi o ar se eu me lembro bem mas isso é história do PFC né vocês já fizeram esse filme nos seus podcasts acho que eu marco já sim sim recentemente inclusive recentemente também no embalo dos 30 anos né exatamente porque é esse tipo de filme que a gente quer celebrar né então é isso aí e você não no Cinefilia eu acho que já comentou alguma coisa sobre ele em um episódio talvez num episódio sobre Cine ou sobre o Oscar num dos dois a gente chegou a falar rapidamente mas como temático mesmo do episódio não é beleza então tá aí uma oportunidade do Marcos reviver algumas coisas que ele trouxe lá no seu podcast e você aí debater com a gente esse filmaço eu acho que vai ser unânime aqui eu lembro eu lembro quando vi esse filme no cinema e lembro de ter visto ele muito próximo do Forrest Gump idem idem né então você teve mais ou menos a mesma experiência que eu aquela sensação eu acho que foi ali mais ou menos porque ele foi lançado no Brasil o Pulp Fiction se não me falha a memória em em março de 95 isso foi março de 95 ele demorou a ser lançado demorou mais ou menos ali na época do Oscar certo então eu lembro dessa sensação de ter visto os filmes muito próximos e acho que eles já tinham sido indicados ao Oscar e eu fiquei com essa sensação e aí eu não lembro quando eu vi o Sonho de Liberdade mas devo ter visto também no período que ano hein senhores que baita ano só esses três filmes aí a gente não precisa nem partir para a Fraternidade Vermelha é foi um ano incrível foi um momento incrível eu lembro dessa experiência também de assistir no cinema e lembro que eu assisti mais de uma vez inclusive no cinema e naquele ano eu naquele ano de 95 eu assisti novamente ainda eu lembro perfeitamente ter assistido pelo menos três vezes no próprio ano de 95 e é um filme assim para mim é o mais o primeiro filme que eu lembro quando se for para citar um filme dos anos 90 para mim é o mais impactante e que deixou um legado mesmo da década não sei se para vocês vocês com outros aí no mesmo patamar eu não estou nem falando de ser o melhor filme dos anos 90 não é um dos mais influentes certamente mas é o mais reverenciado com razão mais influente e que é aquele filme que está a um patamar acima por uma junção de diversas coisas muito bacanas mas olha só vocês estão falando que vocês têm visto no cinema eu tenho alguns momentos de ida ao cinema que eu nunca esqueci e um deles é o do book fiction quem conhece São Paulo sabe lá que na Paulista a gente tem a Fundação Casper Líbero que é a Rede Gazeta que é marcada por ser o lugar onde é a chegada da São Silvestre e nesse local que hoje tem o Cine Reserva Cultural antigamente tinha três cinemas o Gazeta o Gazetão e o Gazetinha e eu fui assistir esse filme no Gazetão que era no alto lá da Fundação Casper Líbero que era meu cinema favorito porque ele tinha as poltronas em formato de auditório e assim a poltrona na frente ficava as costas da poltrona ficavam no nosso joelho então ela era muito alto de um para o outro ninguém ficava com a cabeça na frente do outro e a gente fez uma fila para ver esse filme que foi para a rua desceu a escadaria da Fundação Casper Líbero e entrou pela calçada da Paulista todo mundo querendo ver esse filme tinha ganhado o Caine que tinha o Bruce Willis que tinha o John Travolta voltando né e e isso eu nunca esqueci faz já 30 anos né e até matando a curiosidade de vocês vocês falaram do ano 94 eu abri aqui cara é o ano do Através das Oliveiras Assassinos o Profissional Tiros na Broadway Tiros na Broadway qualquer gênero que você falar tem um filme máximo em 94 pois é esse ano é muito forte mas pra mim o Pulp Fiction e o Sonho de Liberdade são Rei Leão Rei Leão verdade Ed Wood Ed Wood tem a Fraternidade Vermelha como eu falei a Rainha Margot também é de 94 tem Entrevista com o Vampiro que fez muito sucesso também na época pois é é muita coisa boa né mas se destacam esses filmes e realmente assim o Pulp Fiction ele ele é que hoje a gente já está meio saturado do Tarantino né mas o Tarantino era uma grande novidade né ele era um um grande refresco do cinema independente americano que surgia assim a gente fala assim nossa dá pra fazer esse cinema legal né no cinema americano então ele era uma grande novidade não eu ia falar só eu acho assim que a gente está meio saturado também dos fãs tarantinescos eu acho que tem um pouco isso é eu queria eu queria lembrar que pra quem de repente está começando a ouvir agora né já que esse episódio tende a ser um episódio até popular porque no universo de cinema clássico esse talvez seja um filme novo né que a gente aqui convencionou já desde o início o marco de 30 anos então tem a cada ano alguns filmes entrados aí dentro desse período de 30 anos e falando assim em termos de brincadeira eles estão se tornando clássicos né ano passado a gente falou do a lista de Schindler por exemplo né inclusive você participou também né Hugo participei adoro e esse ano é a vez do 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 Pulp Fiction a gente nunca fez episódios sobre o Tarantino pode ser que um dia isso venha acontecer mas precisamos deixar outros filmes deles se tornarem clássicos aí pra pra isso acontecer mas eu concordo aí com o que o Marcos falou no final é uma coisa que saturou mais até do que os filmes do Tarantino foi todo essa esse culto que a gente vê ser feita por melhores que possam seus filmes e tal passou a ser pra muita gente reverenciado quase como a gente até brinca né o início do cinema o cinema começou com Cães de Aluguel e com Pop Fica isso aí a gente pode discutir eu até deixaria isso pra discutir no final sim por que desse fenômeno né eu tenho minhas teorias aqui e tem coisas que eu li também que eu ouvi né então a gente pode discutir o por que desse desse fenômeno Tarantino né o que o lá o Cisco e Ibert chamaram de geração Tarantino né é eu anotei cinco coisas aqui eu fiquei pensando por que que esse filme é tão legal não sei se dá pra dizer tão bom não vem ao caso se ele é bom ou não é só que ele é um filme porra legal pra caralho que a gente vê os créditos de abertura ali dá vontade de assistir logo ele todo de novo mais uma vez já conhece cada fala mas assim pra mim óbvio a trilha sonora né que a gente vai falar disso com certeza essa junção de uma violência né até longe do que o Tarantino faria depois ainda em termos de sanguinolência esse filme até é light nesse sentido mas com humor e com toque de normalidade pra aquilo tudo né que não era uma coisa assim tão nova apesar de que ele já tinha feito no canjo de aluguel os diálogos evidentemente que é um negócio absurdo assim e até a maneira como ele coloca os diálogos não vamos dizer que seja uma invenção dele mas ele leva isso a um extremo de diálogos longuíssimos que não tem absolutamente nada a ver com a história né e as referências né as milhões milhares de referências que dependendo do teu grau de cinefilia e conhecimento e de leitura depois você for ler um guia sobre as referências que o Tarantino colocou no filme aí você vai falar e é mesmo é mesmo olha essa eu não percebi ou depois quando você vir outros filmes e voltar ao Pulp Fiction você vai se dar conta mas é saturado de referências de um cara que cresceu nessa nessa bolha isso aí tem parte do que dizem ser o meio que o sucesso e também assim um divisor de de opiniões né a respeito do filme essa questão das referências porque ele faz um filme que é tão cheio de referências que ele praticamente cria um clube né de pessoas que verdade vão gostar do filme porque identificam as referências hum ele tá repetindo isso hum ele tá abrindo uma maleta lá com alguma coisa brilhando que lembra lá o como é que é o filme do Robert Aldrich A Morte Num Beijo A Morte Num Beijo eu nem acho que eu nem acho que gostar do filme dependa disso não 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 acrescenta uma camada a mais mas eu quero dizer que isso criou um culto porque e meio que separou pessoas que conseguiam identificar essas referências e pessoas que às vezes ah e daí né o que que tem de mais esse filme né quer dizer faz bastante diferença se você consegue sintonizar nessas referências né uma pessoa que só tá vendo o filme só tá prestando atenção na história e não relacionou com nada né e não só referência de filme né mas de cultura pop mesmo né é e só pra ter uma ideia essas referências eu acho que o conhecimento dele de cinema é aquele cara que trabalhou em locadora né ele é o nosso William né de Andrade é o cara que trabalhou em locadora e conhecia tudo indicava pros clientes e passava o dia vendo filme então o conhecimento do cara abissal né gigante você entra por exemplo no IMDB e você vai lá naquela sessão de conexões e você tem lá sei lá 70 100 referências que ele coloca no pop fiction e eu pelo menos duas que eu sei que estão no filme não estão ali quer dizer até hoje tem coisa que não entendeu que mesmo os ratos ali de MDB não catalogaram ou seja coisa que fogem a muita gente ainda dependendo né não preciso nem dizer que nesse caso estou falando de filmes italianos que ele também era fanático né do cinema de gênero italiano assim como do cinema oriental e do black exploitation americano enfim vai falar disso também fazer um comentário porque eu gostei muito do apontamento que o Alexandre fez dos 5 itens né que fazem o faltou até um na verdade só para completar o quinto seria a narrativa né aquela coisa que é consagrada e todo mundo percebeu de cara que é não linear a história e tal e aí muita gente até erra em falar não ele inventou isso aí óbvio que não né mas vamos lá diga lá não então até o que eu vou falar tem a ver com esse teu quinto item porque o que me chama assim claro todos os itens que você falou me chamam a atenção obviamente né em particular os diálogos eu gosto muito dos diálogos diálogos muito criativos muito despojados e muito bem dirigidos no momento em que esses atores entram em cena né porque não é fácil tratar esses diálogos mas pra mim uma a grande diferença no Tarantino e que o tempo provou que o que eu vou falar é mais do que certo é a montagem né e você fala da narrativa porque é o ritmo não é a questão só da e ele não gosta né de de falar que ele trabalha com flashbacks ele gosta de falar que ele usa o não linear como o Alexandre falou né a grande questão dele é a montagem e o ritmo impostos pela Salimank e a a condução que ela faz da carreira do do Tarantino desde do do Cães Aluguer do Pulp Fiction até o Bastardos que é o último filme dela com ele né você percebe de uma forma óbvia a diferença dos filmes dele a partir do filme seguinte né eles perdem um frescor que que me agradava muito em todos os filmes dele né e assim quem vê entrevistas da própria Salimank vê o quanto que ela era ativa nessa nesse debate junto com o Tarantino de como construir cada uma das cenas pelos cortes tá então isso é um pra mim é um grande diferencial dele e até hoje revendo os filmes dele me dá muito prazer exatamente perceber essa esse artífice né da da Salimank com cada cortezinho que ela faz sim e outra outra outro detalhe que acho que a gente pode acrescentar aí que pra mim contribui muito e eu comecei a pensar sobre isso depois que li algumas coisas tem a ver com essa questão da estrutura porque a estrutura se você observar é um é um bloco grande de de história que ele basicamente ele ele puxa um pedaço do bloco coloca antes dos créditos e depois desloca esse bloco todo pro final do filme pro final né é isso que ele faz a gente pode até tem gente que acha que o filme vai e volta não é um bloco que ele desloca é simples eu até criei uma forma simples de você pensar como é que as coisas acontecem ali dividindo por dias ele é linear a partir de um momento ele passa a ser linear e é voltando pra primeira cena no final é mas o que eu acho interessante nessa história toda aí é que ele fez o filme ele meio que construiu o filme e era a intenção dele como antologia como se fosse contos pequenas histórias ali e só que ele deu um jeito de vincular essas coisas num roteiro então você não não tem aquela sensação de um filme de antologia mesmo é tipo até o Black Sabbath do do Mario Bava foi uma das inspirações pra ele né só que ali a coisa é bem dividida em blocos e tal são histórias separadas são três histórias e cara ele constrói aquele negócio aí talvez eu acho que 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 seja parte do do sucesso dele assim talvez ele olhando a frente do seu tempo porque ele faz meio que como se fossem episódios de sitcom cara como se fosse uma série entendeu então você tem um bloco lá de 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 acontecimentos que é aquele evento dos do 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 Vincent e da Mia saindo né aquilo é uma história é um conto vamos dizer assim um episódio aí você tem um episódio que é os caras indo pegar a maleta você tem um outro episódio que é lá o Butch com o Marcelos né e tem uma resolução cada episódio daquele tem uma resolução é e como diz o Roger Ebert parece que ele fez isso pra que no final de cada bloco desse de cada episódio vamos dizer assim você tem uma uma pequena redenção né é então então ele criou como se fosse uma uma série dentro de um filme né então você vê aqueles pequenos blocos que estão vinculados e ele arruma aquilo de uma forma inteligente né que era como se fosse três salvações assim salvação do da dupla de o casal de assaltantes a salvação do do Jules né isso que consegue se aposentar salvação do Butch né depois e a salvação do Butch você comentou esse negócio dos episódios né tanto que o episódio do Butch vamos falar assim termina com a musiquinha do além da imaginação né como se tivesse terminado o episódio eu reparei isso eu fiquei me perguntando e além da imaginação porque depois ele junta com uma outra música então eu fiquei na dúvida se era parte dessa música que segue porque ele fica lá caraca ele botou além da imaginação aqui nunca tinha reparado isso mas é interessante né termina assim é que seria se você fosse analisar cronologicamente a história o Zed's Dead Baby seria o final né da história ainda bem que não foi eles indo embora porque eu comecei a pensar assim só pra gente atacar esse lance da estrutura do roteiro né eu eu pra estrutura estruturar isso eu comecei a pensar no tempo em que essas coisas acontecem né e na minha cabeça uma forma simples de organizar isso é o seguinte imagina que a história se passa numa quinta numa sexta num sábado e num domingo certo a quinta é o dia que os caras vão lá buscar aquela maleta na casa daqueles malucos lá né no apartamento daqueles malucos depois eles matam o infiltrado lá sem querer no carro aí tem todo aquele negócio lá dentro da casa do personagem do Tarantino vem o Harvey Keitel eles tem que ir no ferro velho e depois vão pra cafeteria isso acontece numa quinta-feira vamos supor né na sexta é o dia antes antes desculpa na cafeteria e aí saindo da cafeteria eles vão pra boate eles vão pro bar lá do a boate lá do Marcelos é e aí eles chegam lá com a roupa é mas ali é bem ali é quando tem um acordo né entre o Marcelos e o Butch lá pra ele entregar a luta isso beleza aí foi até bom você trazer isso porque ali naquele bar tem um diálogo muito rapidinho sucinto que o cara lá que tá lá um dos capangas lá do do Marcelos fala assim ah eu ouvi dizer que amanhã você vai sair com a Mia então o amanhã é sexta-feira à noite isso que é também quando tem a luta né não eu acho que não depois eu acho que a luta é no sábado aqui na minha cronologia sabe por quê? porque na sexta o Marcelos tá em viagem e quando termina a luta ele vai lá ver o cara que morreu o pugilista que morreu então imagino que seja no dia seguinte mas pode ser eu cheguei a pensar nisso de repente olha o Fred porque ela agradece ele do jantar isso exatamente seria no sábado eles teriam saído na sexta-feira então sábado à noite a luta do but ele vai pra casa não sei o quê tem toda aquela confusão aí no domingo no dia seguinte ele sai atrás do relógio e aí tem todo aquele lance na loja de armas aquele estupro aquela curra não sei o quê ele salva o Marcelos e o filme termina com os dois saindo na chopper it's a chopper baby na chopper lá do Zed então assim a história do filme é essa organizada cronologicamente mas aquilo que eu falei ele pega aquele pedaço da cafeteria lá com os assaltantes lá na Pumpkin Honey Bunny bota aquilo antes dos créditos e volta nessa nessa cafeteria só pra colocar no final né e o que é interessante Fred é que você tá certo ao dizer que depois é tudo linear mas a primeira cena depois dos créditos é uma cena que vem um pouquinho antes da lanchonete né que é a cena deles pegando a mala lá com os caras isso e daí isso que causa um certo deslumbre das pessoas achando que tá tudo embaralhado é porque eles interrompem essa sequência exatamente isso daí ele volta um pouquinho pra trás e daí depois tem um salto temporal é exatamente na verdade ele divide o bloco em três né vamos dizer assim é como se ele tivesse pego essa quinta-feira que eu chamei de quinta-feira né a tarde sei lá ali e aí ele divide em três realmente ele pega um pouquinho bota antes dos créditos aí pega um amanhã de quinta vamos supor é depois dos créditos aí ele interrompe e no final ele bota a tarde pra né a tarde ali o finalzinho do dia de quinta-feira vamos dizer assim então a forma interessante você entender e sabe o que é uma coisa desculpa Fred te interromper não pode falar tem a ver com a cena da lanchonete vocês devem ter reparado isso mas quem tá nos escutando se nunca reparou é apure os ouvidos na cena inicial da lanchonete que você vai escutar ao fundo a voz do Samuel Jett então você vê o dizem que tem um plano bem breve do sim é aí você vê do travolta andando no banheiro mas isso é óbvio que você só percebe depois na primeira vez eu só lembro disso depois eu só lembro disso depois eu falei devia ter prestado atenção que eu sei quem nunca presta atenção nisso sim e ali as referências começam ali você pode lembrar da famosa cena da lanchonete do Clint Stude no Perseguidor Implacável inclusive com algumas falas e muitas coisas ali milhões de referências inclusive referências a vida pessoal mesmo do Tarantino dos amigos dele do co-roteirista lá que não foi acreditado o amigo dele que deixou de ser amigo sei lá é obrigado o do produtor nossa carteira por exemplo que era a carteira do próprio Tarantino com o motherfucker now I want you to go in that bag and find my wallet it's the one that said bad motherfucker bad motherfucker bad motherfucker que mala ou seja bom encontrei pra comprar essa carteira essa carteira já tem que comer ainda ia ser uma referência da referência eu quero saber eu quero saber daqui do pessoal que foi no cinema que fez fila e tal quem também foi lá comprar o CD com a trilha sonora eu tenho CD até hoje ah bom muito bem e esse do assassinos por natureza é obrigatório assassinos eu tenho eu tenho eu tenho um probleminha com esses episódios de filmes recentes anos 90 80 que eu fico sempre com aquela sensação pra vocês isso não é problema né porque muitos dos filmes que vocês levam no podcast vocês que tem vamos dizer um leque mais amplo não falam só de velharia igual a gente vocês não tem esse mas esse problema eu tenho um problema de ficar sempre com a sensação de que esses filmes são ainda tão frescos e comentados em milhões de podcast e programas e tal que a gente não tem nada que a gente vai falar aqui que vai acrescentar informação pra ninguém e ok que seja assim problema nenhum problema que seja assim porque a gente não tá aqui também querendo redescobrir a roda ah mas eu tenho não tudo bem eu sei por exemplo que tá dentro da maleta vocês sabem que tá a gente não tá aqui querendo redescobrir a roda querendo ensinar missa ao padre nada disso a gente vai bater papo sobre esse filmar porque é uma delícia é uma delícia a gente a gente ficar relembrando as coisas que porra com o Alexandre se não você ia fazer vídeo assim de 65 curiosidades sobre Pulp Fiction eu só tenho duas curiosidades entenda porquê entenda o final agora tem uma coisa que eu não entendi até hoje eu acho que ninguém entendeu vamos falar a verdade ninguém entende aquela porra daquele gimp lá né não é um negócio bizarríssimo mas tudo bem você sabe que eu eu até vi um um vídeo uma sequel sobre o gimp não o Tarantino explicando porquê que o porquê que aquele sei lá um caroneiro que eles pegaram e aprisionaram o cara e o cara agora vive ali entendeu passou por aquilo que eles passaram e agora vive ali mas isso é coisa do o Tarantino ele quando fala do filme ele fala de várias coisas que ele tinha na cabeça que muitas vezes não chegaram no no filme né é muitas coisas são pinceladas no filme depois vão virar outras coisas inclusive outros filmes a gente faz isso como como a história lá do tal episódio piloto do Force como é que é Force 5 Fox Force 5 Fox Force 5 basicamente é o que vai virar lá o Kill Bill né é ele faz os spin-offs mas deixa eu fazer um comentário sobre o que o Alexandre tava falando que eu tô aqui pensando né ah um monte de gente já falou do Pulp Fiction a gente tá aqui falando não vamos inventar a roda mas você pode ter certeza Alexandre que tem gente que tá escutando esse episódio que pela primeira vez está escutando a respeito do Pulp Fiction porque eles tem o hábito de escutar o PFC e aí pelo fato de estar no PFC eles estão escutando pela primeira vez a respeito desse filme isso é legal isso é legal a gente não é cultor aqui que vai ficar falando só sobre as trívias do culto e Tarantino é Deus na Terra não é bem assim não é mesmo outra coisa também que nem eu falei no começo esse é o filme que a gente vai celebrar que eu acho que precisa ter programas e programas sobre esses filmes entendeu então vai de encontro que vocês a proposta de vocês desde o início sabe vocês não estão falando do último lançamento mesmo que ter sido uma porcaria eu preciso ficar falando sabe não tem disso quando a gente vê esse filme no cinema ainda que a nossa carga cinéfila 30 anos atrás fosse menor mas já era alguma provavelmente a gente percebia que esse filme era diferente era diferente e que ele ia durar né que não era mais um filme eu saí transtornado do filme saí transtornado um filme muito forte né e aquele que eu falei no começo aquele filme que você vê você fala assim cara é um frescor é uma coisa nova do que do que tava claro que a noção daquilo que ah esse filme fica eu acho que eu acho que eu nem pensava nesse tipo de coisa esse filme fica mas eu pensava puta esse é um filme que eu vou querer ver muitas vezes né é eu não assisti no cinema tá só tô porque eu não assisti mas eu quando assisti foi o que eu falei eu assisti próximo do Forrest Gump e eu fiquei acho que na época com essa impressão assim que era um filme muito diferente até se fosse comparando com Forrest Gump que o Forrest Gump provavelmente ia levar o Oscar né porque é o tipo de história que a academia prefere né e apesar do Paul Fischam ter recebido o Oscar de roteiro né ter sido laureado lá em Cannes né que aliás é interessante isso eles lançam o filme em Cannes é a primeira exibição do filme é em Cannes em maio de 94 e só que ele só é lançado comercialmente nos Estados Unidos em outubro ele passa acho que no Festival de Nova York em setembro em outubro ele vai para os cinemas mesmo comercialmente falando e isso porque o Tarantino teria pedido para o Miramax né para o Bob Harvey Weiss para não lançar o filme de cara nos Estados Unidos porque o Tarantino tinha escrito os roteiros para o Assassinos por Natureza e o Amor a Queima Roupa que eram filmes com o roteiro dele que estavam sendo lançados acho que um deles até com Roger Avery também o Amor a Queima Roupa é né acho que uma estratégia que deu muito certo porque é isso que você falou ele foi lançado ele ganhou o Cannes e aí o fascínio pelo filme só vem aumentando as pessoas perguntam que filme é esse que ganhou o Cannes tem o John Travolta tem o John Travolta o John Travolta quem é esse cara que fez porque ele tinha feito o Cannes de Aluguel até então outro filme com lançamento bem menor mas também da Miramax e o mais curioso para mim foi o seguinte que eles levaram depois que eles fizeram o roteiro parece que o Tarantino escreveu esse roteiro lá com o Roger Avery até numa viagem que ele fez passou um tempo na Holanda e outra referência a própria do Tarantino ele escreveu esse roteiro meio que terminou o roteiro na Holanda já vinha de uma ideia que ele tinha lá há bastante tempo isso foi em 92 mas ele já vinha com essa ideia da década de 80 final da década de 80 que ele tinha uma ideia de fazer um filme assim uma antologia e tal aí ele termina esse roteiro ele leva para o Dani DeVito na produtora dele e o Dani DeVito tinha lá uma coisa no contrato com a Tristar que ele tinha que oferecer primeiro para a Tristar o estúdio e a Tristar recusou o roteiro porque achou excesso de violência e drogas e drogas só que quem decide fazer o filme quem pega para fazer o filme que depois eles levam para a Miramax e a Miramax era uma companhia que tinha recém sido adquirida pela Disney então acabou que a Disney indiretamente produziu um filme que foi negado porque era violento tinha sexo alusões a sexo e tal então é um filme da Disney pessoas oldeen é pessoas oldeen isso não e tanto que eu não sei eu acho que a fita VHS era verde que era o da Buena Vista ali alguma coisa assim que era da Disney mesmo ah é verdade que tinha essas cores diferentes é verdade não lembrava disso não mas interessante como ele ele vai parar ali gente vocês me dão uma licença só para para reforçar o que é Pulp Fiction isso contextualiza aí porque o filme o filme no Brasil tem aquelas coisas vem lá Pulp Fiction o cara não sabe como traduzir como colocar ele bota lá Pulp Fiction Tempo de Violência Ficção da Pulpa é exatamente e Pulp Fiction para quem não não conhecer não vai entender o que tem a ver com o filme o que o nome Pulp Fiction tem a ver com o filme mas fala aí é porque tem aquela cartelinha ali que explica mais ou menos do que era feito o material que era feito o livrinho no início mas assim o que é importante falar que a literatura Pulp muita gente ainda relaciona o material que era físico feito com conteúdo não é bem assim para quem não sabe para quem está meio boiando foram revistas que tiveram muita popularidade na primeira metade do século XX tem uma quantidade enorme de publicações famosas como a a Blue Book a Detective Book muitas dessas histórias são meio ligeiras tem muitas histórias vários gêneros muita coisa vai parar no filme Noir americano dos anos 40 e assim tem muita história de gênero muita história que você pode ver por exemplo em filmesploitation sensacionalista então tem tem muita porcaria claro que tem mas assim tem outras coisas que tem muita profundidade você falou do Noir é interessante só fazer uma uma adenda que você está falando também Marcos porque é interessante como não só nesse caso que a gente está falando como em outras situações esses livros que são basicamente a mesma coisa a série Noir lançada na França nos anos 40 que também está na base do cinema Noir a literatura Jala lá do Itália que também está na base é basicamente tudo a mesma coisa são livrinhos não muito não muito extensas as histórias histórias curtas de exploitation vamos dizer assim sim muita coisa de gênero de violência de e que geraram gêneros cinematográficos e nesse caso está sendo quase uma homenagem que ele faz com esse filme botando o título do filme e que tem um perfil muito popular exato aqui mesmo no Brasil a literatura que foi febre nos anos 70 muitos com revistinha sci-fi aqueles livrinhos de bolsa não sei se vocês lembram de western é diversãozinha de aeroporto mesmo e não tem nada de errado mas só discordando um pouquinho porque a minha fala é sobre exatamente sobre isso confundir o material ou aonde era distribuído com o conteúdo é que hoje muitos desses autores são respeitados e foram influências até para a literatura do século XX quem acompanha a literatura também sabe que quem escreveu para essas revistas são autores do calibre de Arthur C. Clarke Robert Ed. Howard Philip K. Dick Isaac Asimov Jack London Lovecraft até o Scott Fitzgerald escreveu para revistas PUP ou seja alguns dos maiores escritores de gênero surgiram no PUP inclusive novelas foram escritas no PUP em capítulos e tal então como o Alexandre disse concordando com ele que geraram muito material você mesmo Fred falou que geraram material para a Fiminoá então foi uma fonte para o cinema e para o rádio também só queria concluir isso para a gente tocar o barco aqui na verdade o próprio filme aqui comprova para a gente que é uma diversão pura é o que o Alexandre tinha falado antes você se diverte vendo o filme e claro no caso do PUP Fiction ele consegue fazer arte vamos colocar assim sendo popular e é isso que é o grande negócio do filme porque o que que é arte essa é uma definição super ampla e a gente não vai nem entrar nisso mas é o cara pegar referências é ele conseguir manipular a linguagem é ele ser original é ele ser criativo é ele ser ousado e ao mesmo tempo contar histórias estimulantes é mexer com a nossa cabeça tudo isso está junto e o PUP Fiction consegue trazer todas essas coisas de uma forma extremamente prazerosa o que mais o que mais é cinema além disso certo e se eu acho que tem até um pouco a ver também essa veia cinéfila do Tarantino tem um pouco a ver com o que todos nós aqui fazemos com os nossos podcasts que a gente gosta de falar sobre filme e a gente sempre fala isso se cinco pessoas se uma pessoa conhecer um filme porque eu citei ele num episódio de relance bem em Ampassant já valeu a pena e porra se alguém foi atrás de um filme só porque ficou sabendo que o Tarantino referenciou ele beleza já valeu a pena já cumpriu a missão então tem gente que pode até ficar realmente saturada dessas referências achar que é pedante achar que é nessa linha que o Fred falou que você está criando um clubinho e tal mas por outro lado você está mostrando jogando uma semente ali pra despertar que alguém se interessa por vou ver esse filme de Kung Fu vou ver esse Poliziotesco vou ver o Diálogo as coisas que o Tarantino adora deixa eu ver isso aí mas Alexandre tem clubinhos e clubinhos porque o clubinho do Tarantino começa muito bem o problema do clubinho de qualquer coisa até dos noletes da vida é achar que tudo que o cara faz merece ser santificado entendeu então esse é o problema o clubinho do Tarantino hoje na minha visão não tem o senso crítico eu acho que até o próprio Tarantino está dentro do clubinho do Tarantino porque ele fica se autorreferenciando e eu acho que daí ele perdeu o frescor então o Pulp Fiction pra mim o Pulp Fiction e o que o Bill são assim o auge dele na produção cinematográfica do que marca ele eu concordo apesar de também gostar bastante de coisas que ele fez vamos dizer mais recentemente Bastardos Inglórios Os Oito Odiados Alguns momentos do Django e assim ele continuou ainda fazendo belas homenagens vamos dizer o fato de de alguma maneira ele ter feito muita gente nova saber quem era N Morricone por exemplo foi um negócio muito legal Morricone quase no final da carreira ser premiado ganhar a estrela na calçada da fama muito por conta da reverência criada por ele vamos lembrar eu estava revendo isso esses dias Alexandre o Bon Junho ganhando o Oscar de melhor diretor pelo Parasita e aí no discurso dele primeiro ele cita o Scorsese que tinha falado uma frase que marcou muito ele e depois ele cita o Tarantino que também estava indicado a melhor diretor naquele ano era uma vez em Hollywood falando assim que ele gostava muito do Tarantino porque o Tarantino toda vez que os filmes dele Bom Junho estavam meio para baixo o Tarantino ia lá e colocava ele numa listinha de filmes que ele tinha gostado naquele ano e daí as pessoas passavam a assistir exatamente o que o Tarantino tinha falado essa é a influência do cara o cara ele é uma personalidade mas voltando ao Pulp Fiction aqui uma das outras coisas também que anotei aqui que eu acho que faz muito o filme funcionar é essa constante sabotagem vamos dizer assim que ele faz da sua expectativa assistindo o filme pela primeira vez eu lembro de ter tido essa sensação que pô aquela cena em que o Vincent leva a Mia para sair o que você espera ali daquela na hora que ele está no banheiro falando para o espelho não muito rápido mas também você espera que ele vai sair dali e vai acontecer alguma coisa entre os dois e depois eles vão viver tendo que superar aquilo ali fugir do Marcelo serem caçados ou sei lá o que mas o que acontece é que o roteiro é tão bem bem escrito que naturalmente eles introduzem aquele lance das drogas que ele pega a heroína lá na na casa lá do do Lance do cara que vende drogas para ele quando eles voltam lá do da lanchonete lá do Jack Rabbit Slim ela está com o sobretudo dele então ele vai para o banheiro e geralmente é no banheiro que as merdas acontecem literalmente porque nesse filme é incrível como tem referência a banheiro não só o o Vincent indo para o banheiro e acontecendo alguma coisa que acontece aqui no apartamento da Mia acontece na cafeteria na lanchonete acontece na morte dele ele está no banheiro na casa do Butch mas porra no banheiro que sai o cara atirando neles naquele apartamento lá dos moleques lá no início do filme a Mia vai no banheiro cheirar no Jack Rabbit então tem uma cena de um banheiro com a Mia tem sempre o banheiro ali mas você esperaria o que daquela sequência que os dois ia ter uma noite lá né ele reverte ele subverte ele subverte totalmente essa expectativa e termina a e subverte com um toque de comédia ali no final porque acaba que os dois tem um segredo entre eles que não é aquilo que você esperava né ó ninguém pode saber que a gente se transou não ninguém pode saber que deu essa merda aí né e a gente inclusive pela preparação que a gente como público sofre antes né ouvindo aquela história da massagem dos pés né é aquilo lá que é a preparação né e a relação dos personagens né eles dançam porra tá tudo ali criado de uma forma pra você ter simpatia com a aproximação dos dois porra legal vão formar um casal eles se dão bem aquela história do momento ah de silêncio god damn isso é uma muito boa milkshake eu disse eu não sei se foi worth cinco dólares mas é muito boa é muito boa don't you hate that hate what uncomfortable silences why do you feel it's necessary to yak about bullshit in order to be comfortable i don't know that's a good question that's when you know you found somebody really special you can just shut the fuck up for a minute comfortably share silence well i don't think we're quite there yet but don't feel bad we just met each other it's when you discover that a person special when you can be in silence without having to be talking any other nonsense there's all that that's what leads to a way to provar the milkshake of the world and then there's that virada in the final the same thing the same thing with the boot with Bruce Willis with Vince Ramsey the same thing the same thing the same thing the same thing they're matando there they're in a loja of weapons and do nada come the same thing this Tarantino said that he thought the story like three men in conflict do Leone because the characters are there in the middle of the desert in the area in the West and suddenly they're in the Civil they're they're there they're there they're 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 in the conflict a whole totally inesperado in the time in the film just one curious that I wanted to throw a point that there a hero called Doc Savage who served as inspiration for Superman and was published by Street Smith that there came a raiz desse negócio que a gente conhece 99% dos filmes que é esse negócio dos três atos é então é uma coisa que eu queria jogar e me lembrei de uma coisa no banheiro da cafeteria o Vince está lendo lá o como é que é o nome Modest Place que é um que é uma série de quadrinhos né que depois feminina é uma 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 gente feminina né até virou filme também depois com a Monica Vitti enfim a gente tinha comentado aí também que por exemplo o Tarantino ele não faz distinção de referenciar o que é alta cultura baixa cultura né ele pode referenciar o Federico Fellini e o Antônio Margariti né então é ele bota tudo num liquidificador né é eu falo que ele é o grande cozinheiro do cinema ele não inventou nada mas ele consegue jogar os ingredientes certos ali para deixar com a cara dele isso na verdade é muito sensacional porque o que é a alta cultura o que é a baixa cultura né depende do prazer de cada um o Tarantino você vê que é um cara que é culto muito culto e gosta de tranqueira que seria tranqueira na nossa opinião né e que na verdade cara vamos falar a verdade né esse conceito da baixa cultura geralmente está associado a ser popular quanto mais popular é considerado baixa cultura você está certíssimo Alexandre então cara se ele consegue tirar prazer né prazer estético prazer intelectual vendo um filme de Kung Fu dos anos 70 por que que é melhor do que o Fellini é aquela coisa né por que que você não pode gostar de tudo também por que que você não pode ver a qualidade do Fellini e ver a qualidade do Bruce Lee entendeu exato o cara me coloca um filme de que os Hell Angels vão no Vietnã lutar porra que é aquele filme que a que é a Maria de Medeiros está vendo na tv do hotel ali pois é e ao mesmo tempo a companhia dele se chama Band Apart na companhia produtora dele referência ao filme do Godard né o o o o o o o o personagem dele no filme né dele Tarantino se chama Jimmy e o que conhece o Jules Jules é Jim é é verdade então as referências as referências que que me encantam mais obviamente da dança apesar de ser muito mais relacionada a outras coisas né você vê muito ali da dança de uma cena de dança do oito e meio né dizem até que ele puxou um pouco do viver a vida também do Godard que tem lá uma cena de dança meio inusitada também né acontece numa se não me engano numa cafeteria também numa lanchonete uma coisa assim eu só não consegui identificar o filme que tá passando na na Jack's Rabbit lá tá passando tem um filme passando lá né na hora que eles estão dançando mas eu não consegui identificar não reparei é aquela sequência interessante também né porque vocês vão rir disso mas a primeira vez eu já vi esse filme várias várias vezes a primeira vez que eu notei que é o Steve Butchemi que tá ali como Buddy Holly né ele tá bem disfarçado né tá interpretando o Buddy Holly né sensacional que é interessante também né ele pega o Rick Nelson né Rick Nelson o soja do Rick Nelson Rick Nelson um pouquinho os cinéfilos vão lembrar que é o cara lá que faz o Rio Bravo né onde começa o inferno ele canta também no Rio Bravo mas tem lá o Rick Nelson ele bota um sósia do Dean Martin outro do Joe Lewis mas passa bem bem rápido bem rápido né fica mais evidente Marilyn Monroe e o Zorro que é um personagem pulpo também que tá lá também tá lá né e as referências também do da maleta né da morte num beijo que porra é um negócio fantástico né porque é aquela aquela coisa que a gente tá vendo o filme pela primeira vez conhecendo ou não a referência a morte num beijo mas a gente fica morrendo de curiosidade o que tem nessa porra dessa mala aquilo ali é o McGuffin perfeito é o McGuffin perfeito é a definição do McGuffin quer dizer é um negócio que é importante pra quem tá na história mas dá pra dizer que é uma homenagem também ao McGuffin também ao McGuffin e eu acho o seguinte cara eu começo a olhar aquela aquela maleta e aí eu até brinquei e falei que eu sei o que que tava na maleta que sabe o que que tava dentro da maleta o que Fred conta pra mim fala porra vou falar não sei se vocês perceberam uma lâmpada que acende quando ele abre a maleta é isso que tá dentro da maleta tem porra nenhuma dentro da maleta mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte o parece cara eu já ouvi o Roger Ebert lá e o Cisco tem um programa deles que era famoso na década de 80 90 dois críticos comentando os filmes esse coisa tá dentro do do blu-ray do DVD do Pope Fix mas eles comentam uma coisa que me chamou atenção também assim porque o o filme não tem exatamente não é um filme que tenta passar uma mensagem né você não sai ali daquele filme com uma sensação de que foi elevado de certa forma você aprendeu alguma coisa é um entretenimento é uma experiência cinematográfica muito bem feita e aí eu comecei a perguntar se essa maleta vazia também não é um pouco disso entendeu tipo uma maleta vazia cara não tem nada aqui dentro mas curte a experiência você quer ficar curioso para saber o que tem dentro da maleta é isso você está curtindo a experiência não importa o que tem ali dentro tem coisa que a gente acaba aprendendo sim se você eventualmente algum dia explodir a cabeça de alguém dentro do teu carro toda uma técnica didática só quero o telefone só quero o telefone do Harvey Keitel você pode chamar o Harvey Keitel tirar ele de uma festa às oito horas da manhã cara de terno oito horas da manhã na porra da festa e dizem que ali ele está revivendo um pouco o personagem que ele tem num outro filme ele faz um filme num filme chamado acho que é Point of No Return eu acho que ele faz um personagem que é muito parecido com esse do Wolf mais uma referência das milhares de referências que tem no filme nossa mas essa sequência por sinal eu acho muito boa a da Bonnie é a da Bonnie Situation a Bonnie Situation cara vamos ser sinceros que sequência que não é né é não todas as sequências são ótimas até assim sequências como essa que você fica se perguntando assim não sei se vocês fizeram essa reflexão primeiro assim a sequência da maleta lá que eles vão pegar a maleta o que que o Marcelo Wallace tem de negócio com aqueles moleques porque é tudo sei lá os moleques meio é sabe estudante de faculdade que que estão envolvidos com um cara que é sei lá um gangster perigoso né todo mundo conhece Marcelo sabe quem é ela é esposa do Marcelo não sei o que todo mundo fala nele e o que que o que que porque que é tão terrível a Bonnie né eu achei isso engraçado porque que aquela sequência da Bonnie ali ela é construída né a partir do do terror que você tem da Bonnie chegar em casa pegar ele a mulher do cara vai brigar né bom mas aí aí é uma coisa que só o homem casado entende é realista na verdade é realista e aí dizem até aí que começa aquelas coisas você prefere ter um gangster no teu pé ou tua mulher brigando com você pois é é meio que uma piada isso aí né do Tarantino mas aí começam as pessoas os fãs criarem ou talvez são alimentados pelo Tarantino com essas ideias essas coisas que aí começam a dizer que o personagem do Tarantino ele é casado com a Bonnie e a Bonnie seria sobrinha do Marcelo então nossa mas então por isso que ele Jimmy né o personagem dele não tem sentido essa essa porque ele 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 manda e desmanda no Jules né que supostamente é um assassino pesado eu acho engraçado isso faz parte desse culto né que as pessoas passam a ficar tão assim íntimas desses personagens e dessa história que você começa a dar uma estendida a inventar então tem tem aquela divagação toda também a esqueci o nome dela Maria de Medeiros ali a namorada do Fabienne 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 tá grávida tem vários sinais ali nas coisas que ela fala ela fica falando que queria que tivesse já com barriga e não sei o que e no manhã seguinte ela come pra caramba naquele café lá ela tá morrendo de fome escova os dentes duas vezes é então não ela tá grávida tipo tá isso não vem ao caso né não tem sentido porque o o próprio Marcelo se pergunta mas essa Bonnie vai dar algum pro trabalho um negócio assim que ele fala assim na hora que ele tá falando com o Jules no telefone é exatamente não faz sentido como é que vai ser parente pois é mas então aí o Tarantino diz que não que realmente não era nada disso o que aconteceu foi o seguinte o Jimmy ele trabalhou pro Marcelo ah não tudo bem por um tempo por isso que ele conhecia o Jules porque você vê que eles têm intimidade ali porque que o Jules conhece o Jimmy não fica muito claro inclusive o Jimmy fala pro Jules como se fossem amigos de infância né dá bronca no cara porra dá bronca no cara porra e o cara armado e o cacete entendeu uma situação meio mas convenhamos senhores tudo bem o Tarantino gosta de aparecer nos filmes dele mas se fosse um ator profissional eu ia falar isso ficaria bem melhor né juntou o Tarantino com o John Woo pra atuar para é mas olha eu queria fazer um comentário que a Bonnie é mencionada no Cães de Aluguel né ah é no filme anterior então o o Mr. Orange tá lá machucado e tal tomou tiro no estômago né e aí eles falam assim não sempre que a gente precisa de alguém que resolva alguma coisa a gente leva lá pra Bonnie daí os caras até falam pô mas levar pra uma enfermeira eu quero um médico ah né e aí ele faz a enfermeira por acaso ela não é a enfermeira lá do da Derry Hannah né não 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 lembro o nome da pessoa só falta né pode ser né imagina se fosse o universo Tarantino cria até porque também tem o irmão do do Vince Vega ali né tem o Rick Vega é o Michael Madison aliás ele não falou ainda muito do próprio John Travolta né que que esse papel não era pra ele né era pro Madison né pois é e preferiu fazer lá o White Earp é foi fazer o White Earp parece que o o Einstein queria o Einstein queria o Daniel Day Lewis pra fazer o Vincent Vega imagina nossa tem uma lista de nomes né como sempre nessas histórias tem uma lista de nomes aí que foram ou cogitados ou fizeram testes que eu lembro pelo menos além do Daniel Day Lewis que você já falou tinha o foi considerado o Gandolfini né o da família nossa mas o o o Tarantino queria o Lawrence Fishburne pra fazer o Diogo isso queria o Stallone pra fazer o lutador né o Butch meu Deus Matt Dillon também e aí o Bruce Willis queria fazer o Vincent Vega mas acabou com o personagem do Butch né e pra fazer a Mia uma série de atriz Holly Hunter né um monte Holly Hunter tem um monte cara depois eu procuro aqui mas sabe que o 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 empolgado eu acho que casa bem ele meio mala ele tem cara de mala é é no fim o elenco é ótimo é o elenco fica ótimo e outra coisa assim que o personagem dele eu acho que a gente já tem vários sinais de que ele realmente tem mais chances de ter o destino que tem né porque ele é mais desleixado em algumas coisas é inclusive na naquele naquele plano que é um trademark ali do do Tarantino da câmera dentro do porta-malas quando eles abrem para tirar as armas o 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 põe põe lá a trava de segurança antes de colocar na 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 cintura não lembro se é na cintura que ele põe mas enfim ele tem esse cuidado já o 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 não faz isso é você vê que ele não liga muito para sair então porra ele está o tempo todo chapado né Alexandre a morte dele ali é uma de uma tremenda baquice né você vai para o apartamento para pagar alguém está esperando o cara e você vai cagar e deixa a arma lá em cima mas aquela arma era dele ué é claro né não não aparentemente aparentemente podia ser do Marcelos porque a história ali supostamente é o seguinte os caras foram no apartamento porque lembra essa esse evento acontece eu sempre achei que era dele que ele deixou ali depois que o Jules já já picou a mula teoricamente o Jules foi andar no deserto como Kung Fu lá né sim mas aí vai o vai o o Vincent e o Marcelos no apartamento do But né e eles ficam lá de tocaia aí o Marcelo sai para comprar café e deixa a arma lá na na cozinha enquanto o outro está lá no banheiro cagando é o cara não ia comprar mas de qualquer forma é um vacilo né tu vai deixar a arma lá solta assim aquela arma enorme não dá para ele carregar para a lanchonete não é que nem um revólver é sim tudo bem é não mas é um vacilo mas é especulação é pode ser dos dois né não porque se a se a fosse a não fosse a arma do do Vincent então em tese a arma estaria com ele né é mas ele devia estar com pistola sei lá né só que ele sai do banheiro totalmente né porra despreparado despreparado né e o cara já com a arma em punho né literalmente com a calça na mão é eu ia falar outra coisa na mão mas enfim eu louco vira brilho fácil uma coisa também de atuação eu gosto do Bruce Willis no filme acho que está bem legal eu acho que ele está ótimo é todos estão ótimos aquela apresentação dele lá no 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 ele com o o Ving Rhames ali na 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 boate é extremamente cool aquela cena é muito só ele fala durante sei lá um minuto praticamente ou mais só ele fala e sempre e sempre no rosto do Bruce Willis no rosto do Bruce Willis eu percebi isso também o ele ele a forma como ele apresenta a Mia e o Marcelos o casal ele não mostra ele não mostra né você não vê eles de primeira você escuta é e enquanto que o o Jules o Vincent e o e o Pucci eles são de cara né eles apresentam um plano corta na cara deles né quase que um close em todos o o Jules e o Vincent é no carro assim é corta termina o crédito aparece o plano dos dois dentro do carro direto não tem é a apresentação dela inclusive ela reforça aquilo que você falou né porque porra já tem o interesse dela pela figura do Vincent ali porra ela está ela fala para ele entrar e está lá observando ele pelo pela câmera de circuito interno e tal quer dizer tem um fetiche ali tem um negócio ali né sem contar que depois na própria boate os diálogos ali você vê claramente que ela está dando mole né vamos dizer está dando condição para ele e você vê como ela é com a forma como ela reage quando ele fala do Antoine né quando ele fala do 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 rock horror lá é porque ela ela não ela não deixa muito claro né ela fala assim ah então quer dizer que falaram que aconteceu alguma coisa eles falam demais né mas você acha o que que ela não deixa claro que rolou ou não rolou alguma coisa ela não convence ela não convence de que não aconteceu nada ela não nega mas também não fala é assim ela fala que ele só percava dela peraí não peraí ela nega veementemente ela fala assim a única a única parte do corpo que o rock horror tocou foi a minha mão no meu casamento quando me cumprimentou ela nega é engraçado que depois de toda a overdose lá e tudo ele despede dela apertando a mão só né mas vai mas Fred eu vou eu vou discordar de você porque mesmo ela falando isso tudo que ela fala antes dá uma dubiedade então pra mim ela pode ter mentido nessa fala mas o que que ela fica que tipo de de coisa que ela fala que ela fica é sempre o jeito como ela responde a ele é um joguete né ah sim e aí na hora que ela fala não ele só apertou minha mão e tal foi meio que assim vamos encerrar esse assunto se eu fiz ou não fiz deixa pra lá faz de conta que eu só conhecia o que você está dizendo é que ela se insinua pro Vincent mas pode ser só pro Vincent pode ser de repente casou ali com o estilo do Vincent pode ser também porque a forma como eles voltam pra casa o fato é que é assim ela dá abertura pra essas coisas acontecerem né ela não anda muito na linha se não fosse a overdose essa história seria outra sim provavelmente é como se fosse um teste moral realmente um teste moral como o próprio personagem do Vincent e conclui ali no banheiro é um teste uma aprovação que eu estou passando aqui porque cara qual é o chefão que você vai falar pra tua mulher jovem super jovem bonita e tal sair com o cara sai com a minha mulher lá passa a noite com ela diverte ela faz ela rir faz ela dançar porra peraí né cara e todos os caras zoando ele isso não vai dar certo isso não vai dar certo e ela não tem responsabilidade nenhuma tá se acontecer alguma coisa é você que eu vou matar e essa essa a relação dos dois ali ainda ficaria mais íntima porque eles cortaram uma cena né que eles fizeram que o quando ela desce lá do da salinha de controle dela lá né de vigilância dela ela desce com uma câmera de vídeo e aí começa a filmar ele a entrevistar o o o Vincent Vega né inclusive uma das perguntas que ela faz é ah você é parente da Susanne Vega que era uma cantora famosa na época né my name is Luca isso my name is Luca I live on the second floor e aí ele fala eu sou primo dela aí pergunta outras coisas também pergunta umas coisas mais de contexto sexual ah você transaria com fulana de tal ou fulana de tal né mais referências né que o Tarantino joga ali mas ele cortou aquela cena porque ele achou a cena muito boa mas ele disse que ele começou a perceber que em vários filmes do período ali tinha uma cena ceninha dessa o cara pegava uma câmera apontava pra alguém e começava a entrevistar e aí né é o sexo mentiras e videotapes isso o mais famoso deles né agora a gente tá gravando quando a gente grava o episódio a gente não sabe exatamente o que o Fred vai aprontar depois na edição mas eu desconfio vai tocar my name is Luca não eu desconfio não é isso não eu desconfio e já fica claro aí a pressão sugestão barra sugestão que no início desse episódio a gente ouviu Ezequiel 2517 que é meio inventado meio real é que é uma referência ao filme do Sonny Shiba é eu vi duas versões do Sonny Shiba e também no filme The Sweet Jesus Preacher Man um filme Black Exploitation de 73 não o próprio Mensageiro do Diabo né tem o cara que falam as passagens bíblicas não mas essa é a mesma essa é literal né pega o mesmo Ezequiel viu Fred mas eu queria voltar só a essa cena que você falou que cortou eu acho que eles foram muito felizes em cortar porque toda essa dubiedade da relação entre os dois ia se perder né é é mas ali é mais o primeiro contato deles né então tipo ela querendo saber com quem ela tá saindo aí ela faz várias perguntas uma das perguntas é isso uma pergunta pra ele ah você gosta de Beatles ou de Elvis você é um cara de Beatles ou de Elvis porque você pode gostar dos dois mas eventualmente você vai escolher um ou você gosta muito muito dos Beatles ou você gosta muito do Elvis qual que você gosta entendeu aí ela mesmo responde ah filma o sapato dele assim e fala ah obviamente você é Elvis né até pela forma como se veste né e a Alma Turma deu um trabalhinho né ela no primeiro chegou a recusar o papel Tarantino precisou insistir convencer ler o roteiro pra ela por telefone e consta também que ela não gostou muito da escolha da música ali pro a famosa twist contest né ali da do Jack Rabbit não não é exato não a música que eles dançam né Chuck Berry ladies and gentlemen now the moment you've all been waiting for it's a world famous Jack Rabbit Slim's twist contest now let's meet our first contestants here this evening young lady what is your name Mrs. Mia Wallace and how about your fella here all right let's see what you can do take it away it was a teenage wedding and the old folks wished him well you could see that Pierre did truly love the matter let's see what you can do confie em mim vai ficar perfeito e tal e ficou perfeito né ficou né ficou e é muito legal ver os bastidores dessa cena né porque você vê o Tarantino dançando perto deles aliás isso é uma coisa que você vê as entrevistas do Tarantino desse período aí que ele fez ele se divertia cara mas ele parece muito bobão assim né cara muito cara é isso né muito nerdola muito nerdão assim empolgadão né aquele cara empolgadão eles vão filmar aquela cena do atropelamento lá do Marcellus né e aí o Bruce Willis tá no carro sentado no no volante ao volante ele fala umas besteiras lá e fica rindo entendeu e o Bruce Willis assim meio sério meio ah é esse filme vão lembrar desse filme como o início do fim da carreira do Bruce Willis não sei o que falando de sacanagem né e ele entrando na pilha e essa cena do atropelamento a referência clara né o Psicose a Janet Lee que tá dirigindo pra fugir da cidade passa o chefe dela e tal e vê né e vê de relanças é é a cena ali é bem bem direta né com a diferença que o cara não morre atropelado agora o que eu tinha comentado uma referência que eu sei que tem e não eu não vi anotado ali no MDB é a dupla de matadores né ou vamos dizer o branco de ascendência ou irlandesa ou italiana e o negro com aquela dupla lá do por ordem da coisa nossa lembra desse filme da trilogia do Fernando de Léo lá que tinha um segundo filme lá lá era o Wood Strud né eram dois americanos que andavam fazendo filmes na Itália naquela época ali de 72 é o Wood Strud e o Henry Silva o Henry Silva sim não vi o filme mas lembro de uma foto dos dois é Alexandre eu acho que você comentou lá no nosso podcast lá do e o Tarantino ele via esses filmes todos conhece tanta coisa que fica difícil até de você apontar se ele não é totalmente direto ou ele fala sobre isso e isso aí a gente pode entrar também já meio que pra finalizar falar sobre por que desse dessa geração Tarantino e por que desse estrondoso sucesso porque talvez os nossos ouvintes se forem mais novos não vão ter passado por esse período na história do cinema americano como a gente passou e a gente viu e a gente já comentou aqui nessa coisa de a gente ficar brincando que o cinema nasceu em 94 com o Pulp Fiction pra um monte de gente mas por que desse estrondoso sucesso que o cara faz porque você vendo até esse programa que eu falei do Cisco e Ibert eles levantam algumas coisas interessantes e esse programa foi gravado na época que o filme estava sendo lançado então eles capturaram realmente o momento o boom da coisa e eles falam algumas coisas assim uma coisa que chamou atenção do Roger Ibert é o seguinte ele chegou a comparar com Orson Welles no sentido de que eles fazem bons filmes mas eles sabem se vender também porque ali naquele momento quando gravaram aquele programa só dava Tarantino na televisão ele participava de tudo quanto a entrevista ele aparecia demais ele era muito marqueteiro nesse sentido e claro se o filme fosse uma merda isso não ia dar certo mas aí o Siskel fala pra ele mas você tem que comparar ele com o Hitchcock que era um cara também que aparecia muito na televisão quando quase ninguém fazia isso quase nenhum diretor fazia isso agora uma coisa que eu notei ali não sei se vocês vão concordar e eu acho que é uma coisa que ajudou bastante ao filme se tornar popular claro que não foi só isso essa questão da ascensão da internet porque o filme sai no momento que a internet está começando a pegar tanto é que nesse programa o Roger Ebert faz uma uma ceninha lá que ele está sentado na frente do computador ele está visitando um dos centenas de sites que saíram na época sobre o Tarantino endeusando o Tarantino sobre o Pulp Fiction analisando tudo botando todas essas referências e detalhes do filme não sei o que quer dizer começou essa história de você poder popularizar a tua opinião disseminar o conhecimento de uma forma muito mais rápida e acho que o filme embarcou e o Tarantino embarcou nisso mas claro só fez isso porque ele fez um filme muito diferente do que estava sendo feito ali na época agora o pessoal fala muito do Scarface a gente falou do Scarface seus famosos 206 fucks esse filme passou e muito isso a gente não percebe tanto como lá mas tem muita coisa 265 tá é o número oficial fucks mas o Fred por que você acha que ele fez esse sucesso estrondoso por que você teria uma fala aí o Hugo então Fred minha opinião assim tentando lembrar um pouco desse passado né é que na verdade o fiction ele é uma consolidação de uma figura que tinha se destacado muito com o cães e aluguel acho que o cães e aluguel surge né dois anos antes um ano antes né 92 eu acho fazendo um uma grande propaganda vamos colocar assim do cinema independente americano e o pessoal começa a olhar para o Tarantino como uma figura que vai chamar muita atenção de uma alternativa de um cinema assim como aconteceu lá na virada dos anos 50 60 né de um cinema popular não de produtor que estava ficando saturado e aí ele junto com outros caras que estavam surgindo até o próprio Bryan Singer vai começar a aparecer também um pouquinho depois né traz um uma possibilidade um vislumbre de um novo cinema americano que eles queriam que eles almejavam e aí quando ele consegue com o Pulp Fiction uma premiação a lá Taxi Driver nos anos 70 né um filme americano violento criativo de um diretor em ascensão e tal aí começa um culto grande a ele né e aí ele só vai confirmando né com o Jack Brown e só vai alimentando aquilo né é porque o Jack Brown não faz tanto sucesso mas tem qualidades e depois vem o Kill Bill o diga aí eu concordo com o Hugo cara porque assim ele já vinha de uma vamos dizer assim que o Pulp Fiction é uma evolução do Cães de Aluguel né ele também não entrou naquela polêmica toda né do Cães de Aluguel que copiou o roteiro lá do filme do Ringulan aquela coisa toda né então assim eu acho que realmente era uma coisa muito assim diferente mesmo assim do tipo de filme da época eu acho até que ele aí que tá ele trouxe gente que não era tão interessada em cinema pro lado dele também eu acho que é um cineasta que consegue tanto lidar com o pessoal assim que gosta de filme é aquele negócio que a gente sempre fala tem pessoa que gosta de filme é a pessoa que gosta de cinema Tarantino eu acho que conseguiu unir esses dois campos juntar os dois né é interessante mas assim eu acho assim que ele virou o papa da da cultura de referência foi no Kill Bill mesmo acho que o Kill Bill que jogou ele super star né é mas tem um detalhe importante né Damiani desse período inicial ele também tinha conseguido vender vocês já mencionaram né os dois primeiros roteiros dele ajudou né e esses filmes sendo filmados por caras importantes renomados e mostrando também apenas no texto o mesmo frescor que ele tava conseguindo daí depois trazendo os filmes dele ajudou é como se ele tivesse feito mais filmes né naquele período mas na verdade as pessoas não lembrariam dele talvez né as pessoas que eu digo a pessoa que vai ver filme normalmente no cinema não é grande cinéfilo nem nada conhecedor mas não saberia do nome dele se ele tivesse só escrito os roteiros né se ele fosse se ele fosse o Roger Avery por exemplo mas ele não como ele dirigiu um filme dirigiu uma sequência de bons filmes depois com essa marca dele é ele criou uma marca né isso aí é uma coisa importante mesmo sim e a gente vai conseguir terminar o episódio pelo menos vamos citar então para não ser sem citar Patrícia Arquete Tim Roth você não manda Patrícia Arquete não Rosana Arquete Rosana Arquete desculpa minha queridinha dos anos 90 Rosana Arquete desculpa confundi o casal lá o Tim Roth que já que fez outras coisas com ele depois né antes mesmo o Cândido Aluguel tá no Cândido Aluguel e o Christopher Walken né que a gente não pode deixar de citar uma cena acho que tá uns quatro minutos na tela e a gente quando pensa no filme lembra sempre dele apesar de ser quase uma ponta que ele faz ali e é incrível isso né Alexandre porque no próprio no próprio amor a queimar roupa ele também tem um momento super rápido que é super marcante né então ele tem dois momentos tarantinescos assim ninguém esquece né aquela fala toda dele o relógio no anos por um total de sete anos em mais de um ano a morte por desenteria por desenteria tudo isso pra justificar o fato do cara arriscar a vida pra pegar o relógio no dia seguinte mas olha olha a construção né olha a construção isso é muito inteligente como como o roteiro é bem construído com um detalhe que eu acho que eu não sabia eu li agora pra esse episódio mas a gente repara isso que tem um silêncio grande dele no meio da cena que ele realmente esqueceu o diálogo ali e aquela coisa né deixou rolar e depois viram que ficou funcional aquilo ali né ficou é é é uma coisa que faria sentido ele ele contar aquela história e fazer uma pausa a gente começa a ver ué o que foi esqueceu e é esqueceu mesmo agora você vê como é esses detalhes né como a coisa é bem escrita outra coisa também por exemplo como é que seria a tentativa de assalto àquela cafeteria se o Jules e o e o Vincent tivesse vestido na beca lá de terno né se não tivesse com aquelas roupas de vôlei de praia lá como o outro chamou né principalmente se ele não tivesse um no banheiro e o outro querendo se aposentar e ser paz e amor né mas eu digo será que será que eles vestidos daquela forma iriam intimidar aqueles caras ali porque eles passavam como eu acho que eles iam passar o rodo ali nos dois e não não ia ter assalto é não ia ter assalto ia ter só dois cadáveres ali que isso chega a acontecer né pelo menos parece que no roteiro a ideia é que teria uma é outra expectativa que fica quebrada né de certa forma é mas no roteiro parece que teria uma cena que seria um devaneio do do Jules imaginando como seria matar os dois ali né os dois assaltantes mas aí logo ele volta pra realidade e lembra do que ele tá tentando mudar o Fred e o lance da luta lá tem muito você que é especialista no filme que você escreveu sobre ele mas tem muito do setup lá né o punho de campeão aquela coisa de o cara que vende a luta e vende a luta mas não cumpre né vende mas não entrega né é ali no setup se eu não me engano ele não foi ele que vendeu né foi o agente dele que vendeu pra ele isso isso aí fica convencendo ele a cair mas ele não cai ele ganha e perde ganha e perde mas essa é a referência do setup que é bem bom que é filmaço é filmaço também punho de campeão leiam sobre ele nos livretos da Versace e vejam o filme excelente filme excelente filme certo vamos concluindo só com a campanha dele no Oscar né foi indicado a sete perdeu quatro Oscars pro Fox Gump né é os que ele perdeu né foram quatro sete Oscars né filme diretor ator por Travolta ator e atriz coadjuvante pro Samuel Jackson Uma Turma melhor edição pra Sally Sally Mank não é isso o nome dela? Sally Mank maravilhosa e só ganhou um que foi pro Tarantino pro Roger Avery que foi o Oscar de roteiro né original ganhou a Palma de Ouro em Cannes é até interessante na Palma de Ouro o filme teve uma pessoa na plateia que ficou atacando o filme né acho que isso é mais comum nesses festivais né tem sempre alguém que não gosta do filme e acha que tinha que ter ganho outro a pessoa se exalta mas tem imagem disso aí procura que tem ele recebendo ao melhor estilo ao melhor estilo Globo e a Rocha na Itália com a mulher gritando lá a câmera até filma a mulher a mulher tá lá não se controla Fred ainda quando o Samuel Jackson perdeu ele mandou um cheat lá é? no Oscar? é tipo tem a imagem de cada um ali aí ele na hora que falou do porque não perdeu pra qualquer um tá gente pra vocês que não sabem perdeu pro Martin Landau no Ed Wood no Ed Wood ah mas eu acho que não dá nem pra comparar cara acho que o Samuel Jackson mil vezes melhor é é mas assim a gente entende que a ali era a última chance pela carreira é aqueles hostes aí ele mete um cheat ali na hora que fala o nome do cara ele shit shit era a chance dele né mas ele vai ganhar o BAFTA né que não não é compensação ele já tinha ganhado em Cannes né anteriormente o Samuel Jackson é eu acho que Febre da Selva eu acho que é anterior acho que ele ganhou alguma coisa assim não sei algum prêmio importante ele já tinha ganhado já é e ele ganhou o BAFTA pra ir fazendo Juuls o pessoal tá falando que ano que vem ele é um grande candidato a Oscar de ator coadjuvante viu meu Deus já é o pessoal já tá falando é só que agora não vou lembrar o nome do filme mas o pessoal fica de olho mas ele vai ser o Martin Landau da vez de repente hein aí aí a Uma Thurman perdeu pra Diane West né Tires da Broga ah que putz merecidíssimo né é e aí o filme perdeu pro Forrest Gump né diretor Robert Zemeck agora a Uma Thurman eu acho que dá pra ficar bem satisfeita porque ela se tornou a capa do filme né o pôster do filme a imagem dela né sendo que ela não é né personagem principal do filme né se fosse pra escolher um teria que ser o John Travolta sem dúvida e é o Samuel Jackson diz que ele deveria ter concorrido a ator principal também né porque realmente ele tem muito ele tem muito tempo de tela ali também né é ou praticamente o terço final ali é é é ele né sim é verdade vocês tem razão vocês tem razão ele tem um peso muito similar do Travolta do Travolta é que o Travolta tem um a sequência ali com a Mia e tal que é só ele né e a Mia e na outra no outro pedaço ali bloco de filme nenhum nenhum outro estão né na verdade só tá o Travolta quando morre no banheiro que é aquela The Gold Watch né o nome do daquele bloco que era o Curta originário do do Avery né isso tava no roteiro original que o que o Tarantino comprou do Avery que depois eles desenvolveram em outra coisa botaram outras histórias e tal mas era esse esse bloco tava no no texto do Avery né esse Gold Watch essa história posso fazer um comentário só faça aí pra gente tava olhando aqui e o Damiani tá certo o Samuel Jackson ganhou em 91 o prêmio de melhor ator coadjuvante em Cannes pelo Febre da Selva olha aí que é um belíssimo filme ótimo filme tem que entrar em algum momento já tem 30 anos já 91 91 e tal e boa atuação de um grupo tudo cinema que é o Wesley Snipes pois é mas ele tá bem não é um filme bem bom isso aí beleza senhores beleza Fred valeu Marcos valeu Hugo até a próxima obrigado valeu hein abraço tchau 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 Get down, get down Get down, get down English, motherfucker Do you speak it? Yes Then you know what I'm saying Yes Describe what Marcellus Wallace looks like